Música Bom dia gente Hoje eu vou gravar pra vocês Porque eu vou sair Eu vou no zoológico hoje E eu achei que fosse ser legal gravar pra vocês E eu tô com sono Então minha voz vai ficar estranha Minha cara Mas eu vou mostrando pra vocês O que se proceder e é isso aí Bom dia Música 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 Bom, tô pronta E daqui a pouco eu vou sair Pra encontrar com o pessoal que eu vou E é isso Eu tô me arrependendo de querer ir Porque eu tô cansada e com preguiça Ai eu tô muito velha que horror Música Música Então gente Estamos agora no A gente tá na quinta, né? É, na quinta Na quinta Aí quando der o horário do ingresso A gente vai pro zoológico Mas aqui é muito gostosinho Muito fresquinho Sério, faz muito tempo que eu não vi no zoológico Então E aqui tá um museu Que foi queimado Por descuido do governo Uma vergonha Hashtag Saudades Como é que é? Museu, né? Sei lá É, saudades museu Saudades museu Saudades museu Vamos lutar pro museu Coitado Só queria dizer Que isso aqui parece muito O negócio de Tomb Raider E é isso Música Olha, agora estamos esperando Pra entrar Porque o nosso ingresso É só de 10 horas Então a gente tem que esperar Porque a gente chegou muito cedo É Não sei que bicho é esse Mas tem uma galinha minha Uma galinha preta Música Nessa parte que a gente tá agora Era na parte do viveiro das aves Gente, a coisa mais linda As avesinhas todas soltas Muito fofinho, sério Ficou muito mais bonito Depois da reforma Música Não conseguimos gravar o ursinho Entrar na água Fiquei muito decepcionada Tá dormindo o gatinho Olha lá a patinha dele Música Sentamos agora pra comer Comer e descansar Porque andar cansa Ele cansa o saco inteiro De vir na vida Gente, olha que gracinha Minha vir na guia, cara É uma gostosa Garantindo que eu sei que eu como Então eu tô do meu Tostado Essa aqui é a versão do nosso Almoço barra piquenique Que era pra ser no mato Mas não vai ser no mato Que era pra ser no mato Mas não vai ser no mato Porque a gente tá com muita fome E aqui não tem mato pra te sentar Aí no vídeo aparece o que ele mata Não tem mato pra sentar Música Vamos olhar os hipopótamos agora Mas confesso que a gente tá um pouco decepcionado Porque tem muito bicho faltando E tem pouquinho bicho Ah, ali é o A versão histórica Mas um pouco É uma forma muito pouca De definir como ele sente, tá? É, porque não tem quase animal nenhum Eu tô muito frustrado Eu não vou nem negar Fava animadar Música 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 Agora a gente deitou aqui Porque sinceramente tô exausta Todo mundo tá exausto quando eu tô no pé E cara que Eu quero dormir Música 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 Olha isso Tu gravou? Eu gravei Meu Deus Um beijo também Música Meu Deus Meu Deus Eu não ri Música 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 Eu amo Vai Me Ai Conrel containers Eu levando No Isso Me Acredondo O que é que você tá achando no passeio? Ah cara, primeiro começou maneiro, tá ligado? Naquele pique, mas aí depois baixou e agora tá mais ou menos. Eu vejo que os animais estão sendo muito bem tratados, tem uma puta infraestrutura, só que não tem nada. Música É um antagonista, óbvio que vai ser mais forte. É, é um sagitário. Óbvio que é mais forte. E o leão, o que? É um carinha qualquer. Ah, que triste. Toro, é, o Adobarã que é naora, Libra também. Tá se achando, porque é o principal do Cavaleiro dos Andinhos. Armadura de Sagittário, é o de Ceia. Música 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 Tchau, tchau.